Opa! Ricardo Sander aqui do canal Dicas para Violinistas. Nesse vídeo aqui eu vou te ensinar na prática como trocar as cordas do violino. Vou te falar quais são os problemas que você pode enfrentar, os cuidados que você tem que ter. Vamos lá, passo a passo para você trocar as suas cordas do seu violino quando você precisar, com muito cuidado, com muita atenção, para que não aconteça nada de errado. Vamos lá agora! Bom, a primeira dica que eu vou te dar é, nunca na hora de trocar as cordas do seu violino, tire todas as cordas do violino para recolocar depois. Não! Um grande erro que você vai fazer. Tira uma por uma, tá bom? Assim você vai manter o cavalete no lugar correto, não tem perigo de cair a sua alma, não tem perigo de depois na hora de você colocar o seu cavalete com todas as cordas frouxas, você empenar o cavalete e ele entortar, ok? Então, troca, primeira dica, uma de cada vez. Vamos lá então! Eu vou... Vou aqui começar, eu gosto de começar pela corda lá. Você pode começar por outra corda se você quiser, ok? Então, vou soltando, deixo as outras todas afinadas, ok? Geralmente, o que eu faço é, essas cordas desse violino em especial que eu estou trocando, que é para o meu filho usar, ele está muito velho, então nós vamos jogar fora. Mas, geralmente, o que eu faço? Enrolo elas, tá? Enrolo elas novamente, as cordas que eu estou tirando do meu violino. E aí, dentro das cordas que eu vou pôr, né? Aqui é um jogo de alfaiui ou alfaiê, como você quiser falar, ok? Então, você pega o jogo de cordas do seu violino aí e aí eu pego lá, por exemplo, letra A, né? É a corda lá. Então, eu tirei a corda lá. O que eu faço? Tiro a corda lá para colocar e, geralmente, eu faço o quê? Eu guardo a corda lá no saquinho da corda lá, pego uma caneta e anoto aqui. Troquei no dia 6 do 6 de 2022 e eu deixo lá guardado. E aí, quando eu for trocar as próximas cordas, eu sei desde quando estão aquelas, ok? Bom, tirou a corda lá, aí, então, o que eu faço? Primeira coisa, né? Se o seu fixo estiver bambiando aqui, como esse daqui, ó. Se ele está mexendo para um lado e para o outro aqui, é porque o parafusinho dele aqui, a rosquinha dele, a arruelinha, está solta. Posiciona ele mais retinho e gira o parafusinho, a rosquinha de baixo aqui, né? Tá bom? Bom, sendo assim, eu solto todo o micro afinador da corda lá, pego a corda lá e coloco a corda lá aqui, certo? Porque aqui ele é mais firme, ele já fica preso o lá aqui embaixo, ó. Ele não solta, tá bom? Coloquei ali, aí, ó, vou colocar, cuidado, tá bom? Ó, vou te falar isso aqui agora, ó. Corda lá sempre aqui nessa mais alta. Desse lado, corda ré sempre, que é a letra D. Aqui é a letra A, letra D que é ré. Letra E que é mi e letra G que é sol, ok? Cuidado sempre na hora de você trocar, não pôr ao contrário. E uma coisa muito importante que eu já vi gente fazendo errado, sabe o que que é? Você põe e gira assim, ó. Gira nesse sentido de como se você estivesse fechando a torneira pra colocar. Pra soltar como se você estivesse abrindo a torneira. Tem gente que eu já vi que coloca o contrário, não pode. E nem trocar aqui. Porque alguém pega pra afinar o seu violino, pensa que vai apertar a ré e aperta uma outra corda e pode estourar. Já aconteceu isso comigo, tá? De eu quase estourar a corda de uma pessoa que veio pedir pra eu afinar. Porque a corda dela tava trocada aqui. Eu fui apertar a ré e a ré tava no lugar da lá. E a lá tava no lugar da ré. Então aí, ó. Eu ponho bem o biquinho da corda lá no buraquinho. Né? Pra ele sair. Quando ele sair um pouquinho do outro lado, eu já estico ela, né? Tá vendo? Eu tô apoiando aqui, ó. E puxando ela pra baixo. Já dou uma esticadinha, ó. E vou enrolando aqui. Eu não vou conseguir mostrar pra você na câmera, mas eu vou enrolando, sabe? A corda, é... Uma atrás da outra. Ela vai ficando igual uma corda enrolada num cabo de vassoura. Não pode ficar sobreposta, passando por cima uma da outra. Você vai enrolando e ela vai encostando ao lado da outra. Tá, ó. Vou tentar mostrar pra você agora que eu acabei. Vai ficar difícil de mostrar isso aqui com zoom, né? Mas eu vou enrolando ela e ela vai se acomodando bem ao lado de uma parte da outra ali. Aí eu ponho e já vou chegando na afinação. É isso aí. Coloquei ela lá. Agora eu vou para... Ah, deixa eu ver. Vou para mi. Detalhe. Eu sempre vou afinar, chegar bem perto da afinação antes de soltar a próxima corda. É importante que as cordas estejam presas ali, pra que o cavalete esteja sempre bem certinho no mesmo lugar. E a sua alma, a alma do violino, né? Não a sua no caso. Tá bom? Que ela não caia, né? Essa corda aqui, ela vem com a bolinha pra gente colocar. Então eu coloco de novo aqui. Anoto a data. E guardo aquele jogo de cordas como uma corda reserva. Ah, mas não tá velha, Ricardo. Tá velha. Mas e numa hora que você tá no meio do conserto e estoura a corda? O que você vai fazer? Não tem o que fazer. Então, ela vem aqui com... Deixa eu ver o que que é. Ela veio com um saquinho dentro, ó. Ah, com uma bolinha e dois... E dois plastiquinhos daquele que a gente coloca aqui, ó. Não sei se vai dar pra você ver aí. E esse plastiquinho bem pequenininho que a gente coloca pra apoiar no cavalete, pra não cortar o cavalete. Porque a corda Mi, ela é uma corda muito fina, né? Ela é uma corda de aço aqui. Um fio de aço. Se a gente não coloca, às vezes pode... Se o cavalete não tem nenhuma proteção, pode cortar o cavalete lá e machucar. Ok? Aí, então, eu puxo a cravelha do Mi pra fora, ó. Eu puxo ela pra fora, pro furinho vir mais pra cá. Eu não passo a corda no meio das outras, porque senão ela vai sobrepor. Ela vai ficar por cima. Eu tenho que colocar pela lateral, pra ela não ficar por cima das outras, ó. Passei, ela girou, deu uma voltinha ali e pronto. Aí eu vou enrolando ela, pouco a pouco, sempre segurando aqui desse lado, com a mão esquerda que eu tô, ó. Pra ela ficar esticada. Pra poder ficar bem esticadinha e não enrolar. E não ficar toda torta ali na caixa de cravelhas. Arrumo aqui, aquele detalhezinho, aquele plastiquinho aqui de proteção, ó, do cavalete. E agora vamos pra ré. Então, eu já tiro a ré, deixo aqui do lado. Aqui. Também existe, não sei se existe ainda isso, mas existiu uma época, esses caninhos. Uns caninhos assim, ó, tubos, onde você guardava a corda esticada e não enrolava ela. Então, tinha uma época que o pessoal falava, ah, enrolar a corda estraga, não sei o quê. Sei lá se é verdade isso ou não, eu acho que não, tá bom? Mas, tá aí, ela já vem enrolada, né? Então, não sei se faz sentido falar que ela estraga. Aí, esse aqui, no caso, não tem o micro afinador, ó. Então, eu vou com a bolinha colocar por aqui. Né, ó, trago aqui ela, do jeito que ela vai entrar. E puxo pra ela encaixar aqui, ó. Pra ela encaixar. Às vezes, se o teu violino, você vai pôr aqui, a bolinha não passa por esse furo do estandarte. Então, você pega a ponta e vem ao contrário. Enfia ela por aqui, a ponta. E vem puxando ela daqui pra cá. Entendeu? Assim, você vai conseguir se o teu estandarte tem o furo muito pequeno. Aí, trouxe lá, esticou ela. De novo, coloca com calma ali, ó. Passou um pouquinho pra fora do buraquinho. Já começa a girar e sempre segurando a corda esticada e enrolando ela bonitinha. Pra quando você olhar ali na caixa de cravelhas, que ela esteja bonita ali, né? Bem enroladinha, sabe? Bem organizadinha. Quando eu vou afinando o violino, eu já vou fazendo uma afinação um pouquinho mais alta do que o 442. Já deixa um pouquinho, aperta um pouquinho, um pouquinho só a mais. Pra ela já ir laciando melhor. As vezes você vai precisar também ir trocando, ó. Como eu fiz agora. E o cavalete, ele vai meio que querendo empenar pra frente, né? A parte de cima dele. Então, você coloca ali no seu colo. E com dois dedos, o dedão e esse dedo aqui, o do meio. Você segura a base do cavalete. E com esse aqui, você dá uma forçada por cima pra tentar dar uma endireitada. Tá bom? Então, sempre com muito cuidado pro seu cavalete não se mexer, não sair do lugar. Ok? Porque senão você pode ter algum problema aí. E agora vamos pra corda Sol. Bom, é isso daí. Então, trocou-se as quatro cordas agora. Uma de cada vez. Você pode trocar pelo qual você quiser primeiro, mas sempre troca uma de cada vez. Ok? Cuidado pro seu cavalete não sair do lugar. Cuidados que você tem que ter. É deixar sempre bem encaixadinho. Ter certeza que ficou bem encaixado aqui. Antes de apertar tudo que precisa. Porque senão ela pode escapar. Às vezes pode estragar a bolinha. Pode estragar o estandarte. Ok? Então, presta atenção nisso. Enrolar bem direitinho aqui, ó. Pra que ela fique bem as cordas bem enroladinhas. De uma maneira bonita, apresentável. É feio ver aquele violinho todo. Tudo passando uma por cima da outra, sabe? Então, eu gosto de deixar bem bonito. Bem apresentável. Problemas que você vai enfrentar é que sempre que você troca uma corda. Ela fica um som muito metálico. Fica um som metalizado. Fica um som de lata. Por alguns dias. Às vezes pode ser até por algumas semanas que você vai enfrentar esse som metalizado. Ok? Então, esteja pronto pra isso. Saiba que quando você for trocar, né? Vai acontecer isso. Porque às vezes você tem uma apresentação no sábado. Daí você pega e deixa pra trocar a corda na quinta ou na sexta. Outro problema é que ele vai ficar desafinando. Tá vendo? Acabei de afinar o violino e já tá tudo desafinado. Então, eu gosto de trocar as cordas pelo menos, no mínimo, no mínimo. Com uma semana de antecedência. Se eu vou tocar em algum lugar. Ou vou fazer um concerto. Alguma apresentação. Desse tipo. Se é só tocar na igreja ali, etc. Às vezes não tem problema. É pra mim. Tá bom? Avalie você pra você. Se você vai precisar do violino muito bem afinado nas próximas horas. Nos próximos dias. Porque ele vai ficar desafinando muitas vezes. O tempo todo. Até as cordas assentarem. Até elas se acostumarem ali. E também o som vai ficar metálico. Vai ficar meio de lata. Toda e qualquer corda. Sempre vai ficar um som metálico no começo. Até ela lacear. Até ela se acostumar. Até ela amolecer. E assentar no instrumento. E ficar com o som que ela vai ter pra sempre. Tá bom? Às vezes dependendo. Pra você. Esse som pode durar até um mês. Dependendo da quantidade. De como você toca. Pra mim. Geralmente. As cordas. Quando eu troco. Elas duram uns 3 ou 4 dias. Muito metálicas. Uns 2 ou 3 dias. Ainda desafinando bastante. Tá? Depois disso daí. Elas já estão. Bem normalizadas. Tá bem normalizada a situação. Ok? Se você gostou desse vídeo. Deixe seu comentário aqui. Deixe seu like. Se inscreve no canal. E deixe seu like. Essa é a forma que você pode retribuir. Se você gostou desse vídeo. Ok? Deixe seu comentário aqui. Me segue lá no Instagram. Arroba Ricardo Sander. E veja os outros vídeos que a gente tem aqui no canal. Tem playlist com dicas de hinos. Tem lives que acontecem. Fica ligado aí. Para você poder acompanhar muito mais. Se quiser ser nosso aluno. Do nosso curso online. Que já tem muita gente aí. Fazendo nosso curso. Só. Você acessar o link. Que está aqui abaixo. Na descrição do vídeo. E já vim aqui. Para ser nosso aluno. A partir de agora mesmo. Você faz sua inscrição. E começa. Hoje mesmo. Pagando no boleto. Sem ter que comprar um ano de curso. Você pode pagar mês a mês. Veja mais informações aí embaixo. Tá bom? Gostou do vídeo? Deixa o like. Se inscreve. E comenta. Obrigado. E até mais.